Vamos continuar abordando as propriedades da constante de equilíbrio. Nessa aula, vamos explorar as constantes de equilíbrio na presença de sólidos e, depois, equilíbrios concorrentes. Tanto a velocidade de reações, assim como a constante de equilíbrio, são propriedades medidas em função de concentrações em sistemas homogêneos, como soluções líquidas em unidades de mol por litro ou pressões parciais em sistemas gasosos em unidades de pressão. Para líquidos e sólidos puro, a concentração é avaliada pela relação entre a densidade e a massa molecular. Você tem a definição de densidade em gramas por centímetro cúbico, a definição da massa molecular em unidades grama por mol. Operando as duas definições, obtemos a definição de concentração em quantidade de matéria, mol, e por volume em centímetros cúbicos. Voltando ao nosso estado sólido e líquidos puros, as suas densidades são minimamente afetadas pela temperatura, de modo que a concentração de um sólido ou um líquido puro é constante, independentemente da quantidade presente. O sólido reage, mas é uma reação que depende da superfície do sólido. Por essa razão, vamos considerar sólidos como uma quantidade unitária. A sua presença não altera o resultado. Deixamos o sólido de fora. Veja o exemplo 1. Construindo a constante de equilíbrio para o sistema heterogêneo. CO2, gás, mais carbono, que resulta em 2CO, monóxido de carbono. A constante é a relação entre a concentração molar ao quadrado de monóxido de carbono dividido pela concentração molar do dióxido de carbono. Um outro exemplo são os equilíbrios de solubilidade. O cromato de prata, que se dissolve formando prata e cromato. Esta constante mostra que a solubilidade do sal só pode ser determinada em função das concentrações dos rios que estão em solução. Acho que é muito importante informar o seguinte. Numa reação em que os componentes estão solúveis, costuma-se representar as unidades solúveis sob forma de íons. Na verdade, a reação de solubilização do cromato de prata contém o cromato de prata sólido como reagente e a fração solúvel como cromato de prata como produto. Essa fração solúvel está representada pelos íons separados. Cada um desses íons contém no seu entorno camadas de água. Por isso, leva o subscrito a Q, o que significa estar em meio aquoso. Quanto a equilíbrios concorrentes. Equilíbrios concorrentes são aqueles equilíbrios que se estabelecem de modo paralelo a partir da reação principal. Por exemplo, dissociação de poliácidos, polibases e complexos. Vamos ver mais de perto estes equilíbrios considerando o ácido fosfórico. A primeira dissociação do ácido fosfórico gera as demais dissociação. Primeira dissociação com constante 7,5 vezes 10⁻³. A segunda constante com 6,2 vezes 10⁻⁸. A terceira constante com 3,6 vezes 10⁻³. Cada uma dessas dissociações está relacionada a uma constante, que é considerada padrão e está na lista das constantes padrão. Mas a lista não contém a reação global ou dissociação global. Daí é preciso determiná-la. Para isto, você deve somar as equações parciais, eliminando as partes comuns, obtendo a dissociação global. Temos uma nova reação com uma nova constante. Sempre que você somar equações parciais de reações, a constante da reação soma é obtida pela multiplicação das constantes parciais. Na próxima aula, abordamos o papel da energia livre no ponto de equilíbrio. Obrigada pela atenção.